Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Arecivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Arecivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou E chega me machucou E chega me machucou